Quem tá aí? Ah, mensagem da minha tia. Ah, ela tá pedindo pra ele se organizar pra ir pro cinema. Ai, tinha esquecido disso, que cabeça. Vamos lá, vou deixar você aqui. Daqui a pouco a mamãe vem, tá? Deixa eu organizar. Só conferir aqui se o cabelo tá ok. O que foi que aconteceu com a luz? Aí, o que é isso? Não, não. Deve ser coisa da minha cabeça. Acho que eu vi o grito ou alguma coisa assim. Não. Não deve ser. Quem tá ali? A minha boneca. Cadê ela? Eu tinha certeza que eu tinha deixado ela ali. Aqui é um carro. Ai, meu Deus. É isso? Meu Deus. Que barulho é esse? Que barulho é esse? O que você quer pender? O que tá fazendo com a minha boneca? Quem é você? Então... Eu já vi. É isso. E aí A CIDADE NO BRASIL